em janeiro, vocês vejam, né, o carnaval é só em fevereiro, fim de fevereiro, mas agora já no dia 12 de janeiro, aconteceu ontem, oficialmente no Rio de Janeiro, a abertura do carnaval 2020, e começou com um show do bloco da favorita, ou a festa é a favorita, antigamente era um bloco, agora pelo visto não é, montaram uma estrutura, na verdade, aproveitaram uma estrutura que tinha sido montada para o Réveillon do Rio de Janeiro, o palco na praia de Copacabana, para o Réveillon, e a própria prefeitura aproveitou essa estrutura para lançar o carnaval com o bloco da favorita, ontem, domingo, dia 12 de janeiro, tudo certo, tudo maravilhoso, mais ou menos, a polícia do Rio tentou impedir a festa, diz que eles não tinham respeitado o prazo, tá aqui, olha, até eu vou ler para vocês, para a gente entender direitinho o que que falaram, olha, no dia 6 deste ano, a Secretaria Estadual da Polícia Militar negou a organização do bloco, a autorização para que o desfile parado ocorresse, desfile parado é ótimo, né, porque está havendo uma discussão lá também, por quem é mais tradicional do carnaval, falando, escuta, isso não é carnaval, isso é show, isso não é bloco de carnaval, é um show montado num palco, então, cuidado com essa mistura de coisas, a tradição do carnaval no Rio de Janeiro, não é isso, não é isso, a tradição dos blocos do Rio de Janeiro, que atrai milhões de pessoas do Brasil e do mundo, não é isso, isso é show, tem gente fazendo questão de bater nessa tecla ali, mas enfim, vocês vejam então que a Secretaria Estadual de Polícia Militar, que eu nem sabia que existia isso no Rio de Janeiro, negou a autorização para que o desfile parado acontecesse, a justificativa era um decreto do Estado que exige que os pedidos para fazer eventos devem ser protocolados com no mínimo 70 dias de antecedência. Agora, não tinha sido ainda? Ou será que é porque a própria prefeitura decidiu falar, não, ao invés de vocês irem num trio elétrico, como sempre foram? Vamos fazer aqui no palco do Réveillon em Copacabana, será que foi isso? Enfim. Dois dias depois, a Polícia Militar informou que a Favorita tinha cumprido as exigências e liberou a realização da festa, em frente ali ao Hotel Copacabana Palace. No dia 10, vocês vejam que isso foi dia 6, a Polícia Militar tentando proibir, no dia 10, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro fez um pedido à Justiça para que suspendesse o show, alegando que a festa não tinha sido planejada com antecedência e poderia apresentar riscos à segurança da população. Copacabana, foi uma ação protocolada pela sociedade Amigos de Copacabana, dos moradores de Copacabana, que é contra a realização de eventos grandes como esse no bairro. Justamente para evitar o problema que aconteceu ontem. 300 mil pessoas na praia de Copacabana. Acabou o show, show foi com a Preta Gil, foi com a Sandra de Sá, correu tudo bem, tudo ótimo, uma galera. Acabou o show, começou, o pessoal ia embora, outros vão ficando. E dali, uma hora depois, a polícia quis liberar uma das pistas da Avenida Clândica ali em Copacabana. E aí, olha, como não conseguia liberar, parece que houve uma confusão com ambulantes que não queriam liberar a pista e teriam lançado, segundo alguns relatos da Guarda Civil, teriam lançado garrafas de vidro, objetos contra os policiais e tal, a polícia resolveu a situação como? Jogando bomba de gás lacrimogêneo. E foi uma correria. Você veja, não só nas pistas, mas também na praia, aí na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que é a avenida paralela à praia de Copacabana, paralela à Avenida Atlântica, correria, comércio fechando as portas, arrastão, tá cheio de oportunista, aproveitaram o momento da correria, do tumulto, do desespero, pra roubar. Olha aí. Olha isso aí. Teve gente que ficou ferida pelas bombas, pela correria. Um policial militar ficou ferido. Um guarda civil metropolitano também ficou ferido. Guarda municipal, né? Também ficou ferido. E isso levantou uma série de perguntas, né, gente? E isso levantou uma série de perguntas. Quer dizer, como é que pode isso ainda acontecer? O Réveillon do Rio de Janeiro é um evento enorme. Correu tudo bem esse ano, como já correu tudo bem em vários outros anos. Faltou planejamento, pelo visto. Faltou, de novo, treinamento pra essa polícia. Porque não é possível, gente. Eu sou leiga. Mas eu não me conformo com você soltar bomba no meio de uma multidão como essa. Vai provocar correria, as pessoas vão se machucar, vai provocar desespero, terror e pânico. Então, a polícia. Ah, foram os ambulantes que jogaram coisa na polícia? Chama reforço e prende esses caras. Agora, você começar a jogar bomba à torto e à direito, outra coisa. As pessoas não querem liberar a faixa porque quer ficar lá vendendo ou quer ficar lá bebendo ou não sei o que, não sei o que lá. Prende esse pessoal também. E invente um esquema melhor pra organizar a coisa. Pra tirar as pessoas da rua. E pra poder liberar a pista. Agora, jogar bomba não é solução, me desculpe. Tem que arrumar um outro jeito. Obrigado. Fique sangha. Segura sétima. Fique sangha. Fique sangha. Espereское periço. Quer ser precisado? Fique sangham.